Jesus, Deus te abençoe 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 O Gé, O Gé Kúmúamá Cômo-ni-ni O Gé Kúmúamá Cômo-ni-ni Vá firmá O Gé Kúmúamá Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.